E aí galera, bom, hoje é um vídeo um pouco diferente, não é sobre galinhas, nem nada relacionado a galinhas Mas eu queria mostrar pra vocês o meu lago ornamental que eu tenho aqui em casa Nossa, ele é bem pequeno, num espaço bem pequeno que a gente tem aqui Aqui o espaço, né, a gente fez toda uma decoração em volta e tal Na entrada da minha casa e esse logo a gente viu os créditos dele, como faz, tudo A gente viu no canal do Álvaro Martins, do Bonsai Avaré Não sei se alguém aqui conhece, mas a gente viu que ele tinha feito um laguinho de inverno dentro de casa Usando um barril desses azuis aqui, ó É o barril inteiro que encerra-se na metade e daí você coloca água e tal E a gente fez isso, a gente aqui na verdade tinha grama A gente tirou toda a grama Cortamos o barril no meio, ficou isso aqui A gente vedou ali, aqui assim Vedamos com silicone E aí tá os peixes, aqui tá o filtrozinho E ficou assim, então os créditos desse lago aí pela ideia do Álvaro Martins, do canal Bonsai Avaré E esse é o nosso lago, eu queria mostrar pra vocês e tal Que é um laguinho ornamental Aqui a gente tem um telescópio preto Duas carpas Aquela ali E aquela A gente tem esse telescópio aqui Dois quínguos pequenos E alguns caras Que tão por aí Então um videozinho rapidinho, só pra mostrar o lago Veja que legal que ficou aqui em volta E tudo Então galera, o video é esse Pra mostrar o meu laguinho ornamental pra vocês Se gostou do vídeo, deixa um like Se não é inscrito no canal, se inscreva E é isso Valeu galera